Em Outubro do ano passado E esta foi uma das músicas que apresentámos aqui Mas para quem nos teve prazer Está-me um prazer de voltar a tocar esta música Esta música, quando comecei a escrever Quando estava no guicho Estava a me esperar um pouco Esta música fala de um reencontro Um casal que tinha uma relação E passado um tempo Por causa de diversos Dissitudes de vida Separaram-se e voltaram-se a encontrar Na estação de coboios E a história é basicamente isto É o reencontro que vamos brincar Maravilha Maravilha É o reencontro que estamos aqui Ale... Maravilha Boa Maravilha At resta Eu encontrei-te neste sonho, me ajudei o destino, que nos demos de solidão. Usaste o meu caminho, foram tantas as lembórias, pois ficaram por cortar. Maravilhas e tristezas, pois volto-me a encontrar. Sei que estou mais cego, mas estou tanto para dar. Sinto o mundo porque eu vou, sem mais voltar. Ele está ao pé de ti, reviver o que passou, até ao fim. Foram anos que passaram, sem sentir o teu amor, dentro de mim. Eu senti meu sol em paz, de viver o que não sei. Eu senti meu sol em paz, sem sentir o teu amor, dentro de mim. Eu senti meu sol em paz, sem sentir o teu amor. Eu senti meu sol em paz. Eu senti meu sol em paz. Eu senti meu sol em paz. Envado amor. Eu senti meu sol em paz. Eu senti montero e não tenho meu sol. Eu senti meu sol em paz. Mas acho que os nossos dores É ficar onde há a luz Que voltam anos depois Sem que estou mais cheio Mas com tanto prazer Sem que estou com qualquer dor Sem mais voltar Quero estar ao meio de ti De viver o que passou Até ao fim de mim Foram anos que repassaram Sem sentir o teu amor Nem do de mim E eu senti uma pessoa capaz De viver o que eu sei Sem me desejar Já não sei viver sem ti Não sei dar-lhes o que não vivi Nesta serigão Não sei dar-lhes o que eu sei Nesta serigão Não sei dar-lhes o que eu sei Tchau, tchau. 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 Tchau.